E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje vai ser um react do Corbucci Itz, lá no restaurante do Henrique Fogaça. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Para a sincronia! Um, dois, três... Ó, toma, ó, toma. Decoração lá, só os cachorros da hora. Ó o Fogaça. Ó, pequenininho o lanche. O Corbucci. Ó, vai ficar no forno. Seis ovinhas ali. Seis ovos, ó. Nossa, deve estar bom isso aí, né? Vamos ver, vamos ver, mas eu acho que tá meio coficinho. Um monte de tradição é isso aí, ó. Todos nós vamos fazer o campeonato toda vez mais, ó. É nóis. É, esse ano acho que não vai ter. O que é o Corbucci Itz? O que é o Corbucci Itz? O que é o Corbucci Itz? Hoje eu tô aqui em São Paulo, no Cão Velho, com o mestre aqui, o chefe Henrique Fogaça. Grande Corbucci! E a gente organizou aqui um mega campeonato, fez uma seleção escolhendo cinco monstros aqui. Os caras foram desenhados, cantando o Instagram, seguindo o convés, seguindo o fogar, seguindo o Corbucci Itz, e estão aqui pra provar hoje, ó, que o monstro tá aqui. É o quarto ano do campeonato do Cão Monstro aqui. Nesse ano o Corbucci Itz representando, já gostava... Corbucci, viu? É possível comer em menos de trinta minutos, né? Três quilos e meio. Três quilos e meio. É mais que aquele chusudão do vídeo que já reagiu já. Não tem vários prêmios, não? É, tinha que ficar aí. Viagem pro Ceará, Beach Park, Massagem da Bianca, Kit da Coca-Cola, o que mais? É só o prêmio, ó. Quem conhece o Cão Velho, tem várias unidades, em várias cidades pelo Brasil, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, na rede social deles, pra você achar a unidade mais próxima, beleza? Confira aí. Agora vai começar a comer, vamos aí? Isso aí, corrente de fome, bora que tá com fome. Então vai, caralho! Vai, vai! Já desmonta a bolsa. Opa, não terminei em 3, 2, 1, né? É, desafio o Cão Monro. Ajudei a organizar junto com o Henrique Fogaça, e claro que mesmo sem participar, não podia deixar de comer o sanduíche, né? Nossa! Fica, mas tudo bem, ó. Vai ter um minuto, a minha foto tá na metade. Não, minuto já foi metade. Agora já começou o canal, agora é a luta, né? Eu já lixarei. Nesse desafio, vocês vão lembrar que eu não falei, que usei menos guardanão. Isso porque há duas semanas, eu tinha comido o sanduíche de 17 minutos. E aí o Fogaça perguntou se eu ia bater o recorde. Eu disse que sim, porque eu não tinha perder muito tempo. Eu abri o sanduíche e comecei pelo recheio. Mas eu notei que tava muito difícil chegar até a carne, porque normalmente eu como o primeiro, porque toda a salada tava misturada com bacon e o queijo. Nossa, deve ficar mal gorduroso daí. Pra comer, deve ser bem mais difícil. Depois que eu terminei a maior parte do recheio, eu peguei a primeira parte. O tamanho do pão, a lepa. Finalizando o vídeo agora, eu vejo que eu podia ter comido um pouco mais de salada junto com o pão, porque ele ia ser mais fácil desse o pão, e eu ia poupar tempo. Mas a técnica dele é muito bruto demais. Tem que dar um movimento de cabeça, acho, pra treinar. Quando eu já tava com o último pedaço na mão, eu vi que sobrou muita salada com molho na bandeja. Isso foi péssimo, porque tinha um papel embaixo e acabou grudando tudo na comida. Já comeu papel, gente, certeza. Dez minutos. Aí eu olhei pro cronômer que ele tava na marca dos 10 minutos, então tinha uma boa margem até 17. Tava bem tranquilo, era só não deixar cair muito o ritmo. O problema é que, como tinha acabado o pão, só tinha salada, a salada tava com muita maionese e o gosto tava muito forte. Então isso dificultou bastante. Tá joando, hein? Nossa, maravilha. Isso vai até a última gota também, né? Até a última gota, até a última grão. O cara correu o bagunhão de 3 minutos e 15, então falei... Faz aí, Rafael, faz isso. A camisa do... Bora que eu tô com fome. A camisa do... E a cachaça, claro. Banalhinha. Vocês viram aí, galera? Destruiu um pôrgui aí de 3,5 kg em 3 minutos. Não é isso, Vitor. Já vou chegar por aqui. Já vou ver só essa parte. Eu queria ver ele remendando esse branche. Então, se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E fora isso, vem. Vê o site. www.cozinha.com E fora isso, vem comigo. 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 Obrigado.